Música Andou na prancha, cuidado do lado vai te pegar Andou na prancha, cuidado do lado vai te pegar Andou na prancha, cuidado do lado vai te pegar Andou na prancha, cuidado do lado vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Olha a onda, você é a galera da piã Segui agora a sua nova onda Como pirata, tudo bem da vaca Onda, onda, olha a onda Porque faz a gente ver a vida Cadê como se tem noção para a linda Nem saia tudo, até com emoção Olha a puta Olha a onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vai te pegar Educada, Sommerada, deixa euia no curtir Maia pra lá Muito canto eatha, divo de banho devenir manィra para tá Tudo jáτα Olhou no seu oitinho Olhou a barriguinha Olhou no seu pétacinho Olhou no seu corpinho Nesse tempo de chegar Olhou no seu corpinho Olhou a barriguinha Olhou no seu pétacinho Olhou no seu corpinho Nesse tempo de chegar Graça pra lá Talança pra cá Até Daveio, meu l Напrega se parar Tchau. 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 Tchau.